Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre jogo do Atlético. Tava com saudade de vir falar aqui sobre uma partida do Furacão, né? Sem ser mercado, sem ser projeção, agora é fato. O Atlético volta a campo amanhã, encontra o Esportivo Ameliano, e já projetando a escalação, se nada de muito diferente acontecer, o Atlético deve ter em campo, Bento no gol, Léo Godoy na lateral direita, Thiago Heleno voltando a zaga ao lado de Kaique Rocha, né? Kaique sendo esse zagueiro pela direita, Thiago sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo, Lucas Esquivel, que tá suspenso pra enfrentar o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, assumindo essa posição de lateral esquerdo, que é o lateral esquerdo titular do Atlético, né? Aí no meio campo a gente vai ter Eric, a gente vai ter Bruno Zappelli, no lugar de Fernandinho, provavelmente a entrada do Alex Santana é o favorito pra assumir a posição, e na frente o ataque que vem sendo, acho que o ataque titular do Atlético, né? Canobio por um lado, Coejo pelo outro, e mais à frente o atacante Pablo, assumindo o ataque ali do Furacão. Ah, Thiago, o que esperar desse jogo? O que esperar dessa escalação? O que esperar desse retorno do Atlético depois de um tempo de paralisação por causa das chuvas do Rio Grande do Sul? Deixa o like, se inscreve no canal, vai lá na KTO, aposta usando o código 3 pontos que eu vou te contar todas as projeções que eu tenho dessa equipe principal enfrentando o Esportivo Ameliano, beleza? E eu quero deixar bem claro o seguinte, o Esportivo Ameliano se mostrou um time bem melhor do que a gente esperava antes do início da competição, tanto que chega nessa última rodada basicamente classificado e não tiver classificado, não lembro exatamente, mas de qualquer maneira um time que se imaginava quase que amador, mas não conseguiu competir bem, conseguiu pontuar de maneira relevante contra os outros adversários do grupo e sabe o que isso quer dizer? Que o Atlético tem total obrigação de enfrentar o Esportivo Ameliano e ganhar do Esportivo Ameliano assim como foi no jogo contra o Paraguai, que foi assim, uma vitória quase que no automático do Atlético todo momento que o Atlético forçou uma situação contra o Esportivo Ameliano o Atlético acabou chegando ao gol adversário, o Atlético acabou levando perigo ao gol adversário então no final das contas foi um cenário ali que foi uma vitória muito confortável do Atlético o que eu espero para esse jogo? Um jogo parecido com o jogo do Paraguai? Não! Eu imagino um jogo bem parecido com o que foi contra o Danúbio até porque o jogo contra o Danúbio não deixa de ser uma inspiração para o Esportivo Ameliano se fechar, tentar fazer uma linha de 5, tentar fazer uma pressão muito forte no portador da bola e tentar trazer dificuldade para o Atlético porque o Atlético demonstrou que é a partir desse cenário que ele se sente desconfortável então eu acho que o jogo vai ser um ataque contra a defesa e que o Atlético vai ter uma missão muito forte de tentar for essa defesa o mais rápido possível porque é quase que uma lei na temporada do Atlético os jogos que o Atlético sai na frente, a tendência é que o Atlético realmente vença o jogo os jogos que o Atlético sai na frente, a tendência é que o Atlético controle a partida até com certa tranquilidade mas quando sai atrás do placar tem muita dificuldade para demonstrar esse poder de reação então é um jogo para a gente começar com um ritmo muito forte é um jogo para a gente aproveitar que a tendência é a gente ter ali os nossos principais jogadores e forçar a situação para acontecer o que aconteceu lá no Paraguai que é a gente abrir o placar mais cedo possível do meio para frente só o desfalque do Fernandinho então não dá para falar que o Atlético não tem armas para enfrentar essa defesa do time do Esportivo Ameliano acho que algo que o Atlético teve muita dificuldade de fazer contra o Danúbio e não deixa de ser um aprendizado é abrir o campo não necessariamente com os pontes, mas utilizando bastante os laterais acho que usar o lado do campo pode ser uma alternativa muito interessante pela fase que o Kudu vem vivendo, mas também pelo impacto e a capacidade de gerar apoio do Léo Godói e do Lucas Esquivel que são armas interessantíssimas para o Atlético e óbvio, jogo pelo lado é importante, mas jogo por dentro também é muito importante você deve ter Canobius a pele se aproximando é uma dupla que eu acho que pode se entender muito bem o funcionamento dos dois pode ser um fator diferencial para o Atlético o Zappelli achando o Canob, o Canob também procurando essas interações com o Zappelli o Zappelli sendo esse cara mais criativo, o Canob mais agressivo acho que essa junção faz muito sentido o Canob é muito importante ter de volta no time titular contra o Danúbio começou no banco para o Pablo fazer esse papel de segundo atacante mas acho que não em questões técnicas ou táticas mas em questão de manter o time como um time competitivo como um time enérgico, como um time com capacidade de pressionar provocar o esportivo ameliano ao erro também é muito importante e acho que o Atlético tem um desafio muito grande de saber jogar seu Fernandinho porque até mesmo em cenários que a gente vai pegar um time muito fechado até mesmo em cenários que a gente vai pegar um adversário que vai tentar diminuir o espaço do Atlético em qualquer situação a presença do Fernandinho para achar um passe diferente um passe em profundidade para tentar uma situação ali que a capacidade técnica do Fernandinho permite ele tentar porque é muito diferenciado e muito melhor que os outros você fica com essa brecha você fica com a ausência do cara do ritmo com a ausência do cara que controla o jogo, sabe? Ah, o Alex Santana, Thiago, não pode ajudar? Pode o Alex pisando na área, o Alex finalizando de longe o Alex tem boas armas para a gente enfrentar uma defesa muito baixa, assim que é a expectativa que eu tenho mas acho que com a ausência do Fernandinho se tem um jogador que ganha a responsabilidade é Bruno Zappelli porque aí ele passa a ser a peça mais diferente do setor ele passa a ser o cara responsável pela aceleração de jogo ele passa a ser o cara responsável por esse passe diferente ele passa a ser o cara responsável por um jogo mais inteligente por parte do Atlético ainda mais em um jogo que vai exigir muita maturidade do Atlético caso o gol não saia cedo Bruno Zappelli vem sendo uma referência do Atlético ao longo de toda a temporada nessa questão de criar chances e na Copa Sul-Americana também foram quatro participações em gol contra o Ameliano teve participação em gol contra o Raizuliano teve participação em gol contra o Danúbio então no final das contas quando o time mais precisa criar o Bruno Zappelli aparece como essa peça mais importante essa peça mais relevante um sentimento que o Zappelli é uma peça que eu tenho certeza que naturalmente vai contribuir e muito para que o Atlético crie contra um bloco bem baixo as movimentações do Pablo são interessantes também mas o Pablo eu acho que ele precisa entender esse time melhor de sair da área de estar na área é um time não tão fácil para o atacante porque o atacante sempre fica nessa questão o que é que eu faço agora o que é que eu faço agora mas acho que a inteligência de leitura de jogo do Pablo vai ser fundamental para ele entender o tempo de estar disputando com os zagueiros mas de sair para se movimentar e óbvio assim é um jogo para a gente ganhar é um jogo para a gente se impor é um jogo para a equipe principal convencer depois da má atuação contra o Danúbio mas também alternativas no banco são muito importantes ontem a gente teve Atlético e Caracas Atlético Mineiro e Caracas pela Copa Libertadores da América e teve o Pedrinho o jogador que passou pelo Corinthians enfim já foi até vinculado ao Atlético fazendo dois ou três gols não lembro mas a impressão que dá depois do jogo é que foi um jogo que serviu para o Atlético Mineiro encontrar uma solução no Pedrinho recuperar o jogador então por que não pode ser o Atlético contra o Esportivo Ameliano por que não pode ser um momento para a gente tentar recuperar o Christian para a gente tentar recuperar o Mastriani para a gente tentar botar o Filipinho com mais liberdade para criar pode ser uma alternativa interessante também nesses jogos às vezes eles têm uma importância que a gente nem imagina valeu pessoal tamo junto a nós espero que tenham gostado do vídeo caso tenham gostado deixa o like e lembrando amanhã tem live do jogo amanhã a gente vai fazer todo um panorama ali de Atlético e Esportivo Ameliano três horinhas antes da partida começar valeu 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 tchau tchau